O Municipal de Poulo já tem os seus instrumentos de gestão para o ano de 2021. O Plano de Atividades e o Orçamento foram aprovados esta sexta-feira, na primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal do Conselho, com oito votos a favor da UCIT e do MPD e cinco abstenções do PISV. O Orçamento ronda os 315 mil contos, um decréscimo de 11% com relação a 2020. A vertente social, tendo em conta a situação pandémica vivida atualmente, é o principal foco do Plano de Atividades da Câmara Municipal do Poulo para 2021, onde também consta o início de obras estruturantes para o Conselho, nomeadamente a construção do campo de futebol, a requalificação da orla marítima e melhorias na lixeira intermunicipal. Segundo António Aleixo, o orçamento previsto para a realização destas atividades ronda a volta dos 315 mil contos. O orçamento está à volta dos 315 mil contos. A espelho daquilo que é o plano de atividade, que está a contemplar tudo que as áreas de nós atribuição, é claro que ele teve um decréscimo de 11%, isso mesmo porque não é saber que é mais difícil que iriam assim mobilizar receitas de uma forma normal. Ou seja, se nós pareceres também têm dificuldade e mesmo a nível de mobilização interna não têm dificuldade, é evidente que ele tinha que ser traduzido naquele orçamento. Os instrumentos de gestão para 2021 foram aprovados graças aos votos favoráveis do MPD e da Ocide. O plano de atividade, modo a não dizer, tem de abarcar todas as áreas de desenvolvimento do município de Paulo e tem de acreditar também que é um orçamento justo, muito bem feito, não obstante ter diminuído cerca de 11% com relação ao orçamento de 2020 face à crise pandémica que não quis viver. A Ocide vota a favor do plano de atividade do orçamento com o objetivo de dar o benefício da dúvida à Câmara. Tendo em conta que com a aprovação do plano de atividade não seria agradável a Ocide votasse contra o referido orçamento. Para que haja o cumprimento do plano de atividade é necessária a aprovação do orçamento. O PAICV absteve-se porque, segundo o líder da bancada, o orçamento deveria ser mais real, tendo em conta a situação vivida atualmente. Nós não consideramos que aquele plano a ser executado seria ótimo para esse conselho, seria ótimo. Mas a história está a dizer nós que os planos nos anos anteriores praticamente sequer têm chegado a 50% ou a pouco mais de 50% da realização, também a mesma coisa o orçamento. E depois aquele plano tem um série de atividades que não dão a respaldo dele no orçamento. O orçamento deveria ser um bocadinho mais real, principalmente nesse tempo pandémico que não está, e de acordo com aquilo que realmente é que está a discussão é que tem sido, porque não acredito que vai ser na mesma linha. A proposta da Comissão de Recenseamento Eleitoral, último ponto da primeira sessão da Assembleia Municipal do Paulo, foi mais uma vez chumbada por não conseguir os dois terços dos votos.